Eu tô fazendo esse vídeo, na verdade, pra vocês me ajudarem a entender o curioso caso que virou a carreira de Charles Oliveira, Charles do Bronx, brasileiro que agora luta com 70 quilos no UFC, que aos 29 anos já é um lutador extremamente maduro e experimentado, com 36 lutas profissionais e está no momento surfando a melhor fase desde que foi contratado pelo maior evento de MMA do mundo. Há 9 anos, Charlinho não acumulava uma série de 5 vitórias consecutivas, mas a história é basicamente a seguinte, ele meteu 4 consecutivas, todas por finalização, sobre bons nomes, como os veteranos Jim Miller, Clay Guida e até o campeão de kickboxing, Muay Thai, David Taymor, e aí finalmente conseguiu botar a cara, ingressar no ranking da categoria mais populosa do MMA, até 70 quilos, na 15ª posição. Por ser um lutador já bem conhecido, que diga-se de passagem, foi atirado aos leões desde cedo, desde muito jovem, pegou Donald Cerrone, Max Holloway, Anthony Petsch, Frank Edgar, entre outros figurões e também por ostentar um dos recordes mais importantes do esporte, que é o homem com o maior número de finalizações no UFC, passando inclusive Royce Grace, era esperado que o Charlinho chegando na 15ª posição, que ele fosse só marchar para frente pela série extremamente positiva e pelos serviços prestados, já pegar de repente um top 10 ou alguém pelo menos um pouco à sua frente na lista. Mas inacreditavelmente ele acabou emparelhado com o Nick Lentz, que além de desranqueado, vamos falar o português bem sincero aqui, é irrelevante para a categoria e é um cara que ele já subiu para enfrentar duas vezes. Uma das lutas terminou sem resultado quando o Charlinho estava dominando e a segunda ele finalizou. Para que fazer a terceira? Na época eu classifiquei esse movimento como uma total perda de tempo e vida para o Faixa Preta. E como previsto, ele paletou os dentes com o Nick Lentz, nocauteou com relativa facilidade ainda no segundo round, mas o mais inacreditável, pasme, ele conseguiu com esse resultado avançar três posições no ranking. Não faz nenhum sentido, eu nunca tinha visto esse tipo de movimentação completamente desconexo com a relação na categoria, não sei o que passou na cabeça dos jornalistas que fazem as posições do ranking, mas foi o que aconteceu. Na época, inclusive, fiz um vídeo dizendo que o Charlinho estava certo e eu estava errado, mas que não aconselhava a mesma estratégia a outros lutadores brasileiros, porque muitos com séries de vitórias até maiores, seis, sete, oito vitórias consecutivas, não saiam do mesmo lugar, porque não conseguiam pegar um adversário, um desafio de destaque, alguém mais famoso, mais conhecido, ou à sua frente. Mas contra resultados, não há argumento, certo? E bem ou mal, o Charlinho estava ali, na 12ª posição, olhando só para um grupo muito seleto à sua frente, já para Edson Barbosa, Alia Quinta, Paul Felder, Kevin Lee, esperando a grande oportunidade para chegar no top 10 e, quem sabe, mais à frente, virar um desafiante brasileiro, certo? Muito errado. Charles Dubronx acabou emparelhado com um desafio ainda mais bizonho do que foi Nick Lentz na última rodada. Eu falo do americano Jared Gordon, que há poucos meses, em junho, estava lutando pelo seu emprego, contra o já demitido Dan Moretti. Ele tem duas derrotas nas últimas três lutas e essas duas derrotas foram dois nocautes em sequência para dois brasileiros que são desranqueados. O Joaquim Silva, o neto BJJ, e o CDF, Carlos Diego Ferreira. E, dessa vez, não tem mágica para acontecer. Charles Dubronx simplesmente não tem como avançar com essa vitória. À sua frente, Gregor Gillespie, invicto no MMA, Anthony Petsch, que já ganhou do Charles, Paul Felder, que já ganhou do Charles, Edson Barbosa e por aí vai. Então, a minha pergunta é, para quê? Para que topar um desafio atrás do outro e esses desafios em 99 de 100 vezes vão te deixar estagnado, empacado? Eu juro que gostaria de ver para entender como essas lutas estão sendo negociadas. Será que o UFC pediu a ele um favor para reforçar o Fight Night de São Paulo? Essa luta vai rolar no dia 16 de novembro aqui no Brasil. Um card que não está tão recheado assim. O Charles é um nome famoso. Será que foi isso? Ou será que também há uma demanda do lado do Charles por lutas mais caseiras e mais acessíveis? A gente tem que botar aqui todas as hipóteses na mesa. Porque, para mim, francamente, não me parece bom negócio perder um ano de uma carreira curtíssima com duas situações de alto risco e nenhuma recompensa. Charles vai ser muito favorito contra o Jared Gordon? Sim, vai. Mas quando você entra naquele octógono com um atleta contratado pelo UFC, com um background em artes marciais de décadas de treino, você está correndo risco, sim. E se ele perde para o Jared Gordon em São Paulo, acabou a melhor série de vitórias que ele levou três anos para construir no UFC. Ele provavelmente seria limado do ranking e traria o Jared Gordon para o top 15, um cara que nunca nem passou na calçada do ranking. Pô, Renato, está na cara. É mais um cheque, é uma luta tranquila para ele, com grande chance dele ter um bônus aí de finalização, nocaute ou performance da noite. Beleza, ele vai ganhar a grana dele. Mas não seria melhor, já que a oportunidade se apresentou, negociar melhor, pegar um adversário de nome, lutar num pay-per-view, ganhar, chegar perto do cinturão para aí começar a ganhar grana de verdade? Enfim, como eu disse a vocês, nesse vídeo eu não apresento respostas. Para mim também não faz nenhum sentido o Charles do Bronx dar mais meia dúzia de passos atrás para enfrentar o Jared Gordon em São Paulo. O que vocês acham? Faz sentido de alguma forma? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Eu deixei meu palpite para Israel Adesanya vs Robert Witta, que era a luta desse sábado. Vocês conferem clicando aqui do lado. E assim que acabar o UFC 243, tem a minha resenha aqui no canal do Sexto Round. Fechado? Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.